Se você gostar de gostar do vídeo, se você gostar do comentário, se você criticar a sua sugestão. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber a informação que você gostaria. A fotografia é um segredo para a mensagem que você conhece. Além de essa documentação artística, os fotógrafos estão no campo de serviço para o benefício para o Moris Nerasic. Temos que acompanhar o Moris Fotógrafo Timorão ainda, durante o 5º Resin, envolvendo o mundo fotógrafo. Os talentos que você conhece desenvolveram o seu campo de serviço para o Moris Nerasic para sustentar o Moris Nerasic. Os fotógrafos mudaram as atividades que você gostar de continuar. Os fotógrafos mudaram as atividades que você gostar de fotografar. Os fotógrafos mudaram as atividades que você gostar de fotografar. Para olhar ai smash ounya feelingsignais. Goku Mingiulari fotógrafos mudaram as atividades que você conhece as atividades que você conhece, ou seja, aqueles que você conhece porällen que você conhece o ambiente. Ou seja, os товários f авílio estão sendo conhecidas. Eles fazem de viu oornos emazione de suas pessoas, eles fazem de vista como 127 vires. Eles fazemetizadas porター e outras coisas como 1, 3 milímetros e conjuntos aqueles que eles sabem. Eu não sei se você não, mas eu não sei o que é porque estamos aqui no Brasil. Eu não sei se que tem o mundo fotografia no Brasil mas, que não sei se que a gente tem o que vai fazer. A atividade da fotografia é o nome da Neumius Suárez é um serviço intenso da 3ª Rígula Salão Resina e de São Paulo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você. Eu quero fazer uma fotografia para a minha comunidade e para a minha comunidade e para a minha comunidade. Então eu quero fazer uma oportunidade. Eu quero fazer um serviço para a minha comunidade. Eu quero fazer um benefício para a minha comunidade. Noemio Suárez é o estimado Sakoko, que é o mundo fotógrafo. A partir de uma obra de fotografia, que possui uma memória muito rápida, que possui uma memória muito rápida, que possui uma fotografia muito rápida. Música 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 na rua moris, depois a foto não conseguiu ver se eleva moris ou moris. Então, a gente vai passar a informação da rua moris, quando a rua moris na rua moris na rua. Nós temos que fazer cultura e língua. Nós temos que fazer fotos e tiens. Os fotóis, todos os tempos, nos comentários. Nós temos que fazer a sua relação. Nós temos que fazer o Senhor. Como é que nós nos vemos o mundo pintado. Nós temos que fazer o Senhor. Nós temos que fazer o Senhor. Eu gostaria de fazer fotos, e agora que a gente está usando os sonhos e a gente está me sentindo então, quando eu estou em seguida, eu não já fui com a grande família por isso eu sempre tive de inspirar nós mesmo quando eu estou em seguida, eu estou nas muitas lieutenantes de campo então quando eu estou fazendo foto de Barako, alguma foto de bebe Então, a gente sente que a gente gosta de foto, sempre foto. Quando a gente gosta de foto, a gente gosta de foto. Depois disso, a gente tem um evento para fazer fotos. Para isso, a gente gosta de foto. A gente gosta de foto de lá, de lá, de morrer. A gente gosta de foto entre os municípios. e geralmente a gente pode expressar isso porque a gente pode fazer foto. Quando a gente faz uma fotografia, a gente faz uma fotografia que não tem que ser fechado. A gente faz uma fotografia que não tem que ser fechado. E há tempo, estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório. Há menos o rendimento do nosso trabalho, não há tempo de mudar o fotógrafo. Mas que não é, o nosso futebol pode continuar a fazer as atividades de fotógrafo, mas que não há tempo, obrigado, tem que encontrar as regras do confinamento obrigatório. Música 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 Música